Olham com mais crítica. É até mais duro. É mais duro o começo? Eu acho que é mais duro. Você tem que provar, você tem que provar que você não é só um rostinho bonito, entendeu? As pessoas criticam muito mais, olham mais pelo lado externo do que você realmente está mostrando, entendeu? Tem que matar um leão por dia, por novela, por capítulo. Adorei ter você aqui na moral. Eu não dei beijo em ninguém, não dei beijo no Taná. Também vou dar um beijo no Taná, mas na palavra eu vou dar um beijinho, tá? Tá bom. Prazer. Muito bom ter você aqui no programa. Beijo, obrigada. Valeu, galera. Você já imaginou que algum dia assistiria a TV em seu celular? Talvez você não tivesse imaginado nem o celular. O que dirá a TV nele? Essa é a missão da TripleNet. Trazer a modernidade e o futuro da tecnologia e comunicação até você, sua casa e sua empresa. Seja ela de qual tamanho for. Porque a comunicação é um elemento fundamental para a vitalidade de qualquer organização competitiva. A TripleNet, que é uma empresa de tecnologia da informação e telecomunicações, agilizará e trará para a sua empresa os melhores resultados em comunicação. TripleNet. Multiservice Technology. Multiservice Technology. Pesca de Santos, Avenida Saldanha da Gama, 85. Telefone 3261-6188. Aires e Filhos, mecânica e elétrica. Especializada em freios ABS, airbag, suspensão, transmissão e ar-condicionado. Equipamentos exclusivos na região para alinhamento e balanceamento de veículos nacionais e importados. Tradição e confiança desde 1971. Aires e Filhos, Rua São Paulo, 15, telefone 3233-7782. E a dica para esse sábado, dia 24 de janeiro, é a LuxCope, como sempre. Programaço lá da família Luiz Américo, lá no Guaiúba, no Guarujá. E é eles que começam tocando no palco externo, Grupo Feitiço, com a participação do paisão Luiz Américo, fazendo aquele samba de roda. No palco interno, banda Carlos Bronson, na sequência Feitiço e Muzirama, para encerrar. Ainda no Clube do Whisky, Maxo. Telefone para maiores informações, 3354-2984. Ou acesse aí, www.luxcope.com.br. É a dica para esse sabadão, LuxCope. Programa na moral, esse aqui eu estou em casa. Nuno Leão Maia, joga pescobol no Canal 3. Joga ainda. É que nem andar de bicicleta, esquece de jogar pescobol. Esquece, mas tem que abaixar para pegar bolinha que é o problema. O cara não quer abaixar para pegar bolinha? É demais, tem que ter pegador de bolinha. Depois de exigir na praia, agora pegador de bolinha. Vamos exigir, é legal isso. Lógico, tem que ter o pegador. As crianças que estão aprendendo, estão querendo esporte. Estão querendo entrar para... Aprender com os craques do pescobol. O pessoal do tênis tem catador de bolinha. Por que a gente não pode ir ter no pescobol? E aí? E a encenação, que tal? Maravilha. Eu estou gostando. É a quarta vez que eu participo. Cada vez melhor, cada vez mais bonita. Prefeitura de São Vicente, parabéns. O Tércio, todos os secretários de cultura. Porque todo mundo. Oito mil pessoas. Então, eu espero que as arquibancadas cresçam cada ano. E a prefeitura vem melhorando cada ano. Então, eu acho que essa vez com o Taná não foi diferente. Um grande diretor santista. Dois anos passados, retrasados. O Taná fez o ano passado. Depois retrasado, era o diretor de São Vicente, o Charles Miller. Depois o Marquesi também, que foi um grande espetáculo. Todos são bonitos. Todos são de parabéns. Taná, na direção, sensacional. Você estaria na de 2010, não? Taná, na direção, é que nem o Fernando Alonso, né? Fernando Alonso, não é? É o... Como é que é o nome do nosso, hein? Felipe Massa. Pensamos juntos. Felipe Massa. Mas você, em 2010, tem que pintar o convite, você também. Ah, eu já fui abençoado pelo Papa. Com o padre Gonçalo. Então, quer dizer, agora só... Já só o prefeito ligar pro Vaticano, falar, Nuno tá liberado, tá? Pergunta pro Bento XVI lá, se eu tô liberado. Não tem problema. Tá lá, pode ir. Padre Gonçalo Monteiro. Agora eu vou fazer um desafio. Eu tô com a minha banda tocando aqui. Me pararam que você canta. Você canta. Vamos cantar mais com a gente. Agora? É. Cantar o quê, meu? Duvido, cara. Eu duvido. Você é cara de atitude. Ah, meu. O Cadu Molitano vai estar em Santos amanhã, fazer uma palestra sobre atitude. Sobre atitude? Sobre atitude. Então, vai lá. Eu não sabia se tu passa, aceitou um papel de supista. Ah, meu. Foi 27 grandes pra Bahia. Vamos cantar pra você. Vai lá. Pixinguinho. Meu coração, quando te ver, bate feliz, não sei porquê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim, ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso. Diz que ele tava rouco. Tu que te quero. Vai ser lindo. Diz que você tava rouco e não queria cantar, né? Depois eu canto o resto. Eu vou subir com a dor no palco e lá e vou te chamar, tá bom? E como é cruel, né? Agora perdi a ver. Também errei. Mas a gente continua. Nuno, muito bom ter você aqui no Amoral. Um abraço, querido. Um abraço, querido. Um abraço, querido. Um abraço, querido. Programa Deta na Moral Oferecimento Triple Net Multiservice Technology